Porque quando nós vamos falando sobre aquecimento global, talvez em algumas disciplinas que vocês tenham iniciado na universidade ou em outros lugares, é comum se falar muito, principalmente sobre essa plataforma Larsen-C, por conta de umas fissuras quilométricas, muito grandes mesmo, e que os pesquisadores aguardam é que essa plataforma um dia se solte da Antártica. E isso tem um grande impacto para a gente, principalmente quando nós falamos sobre a questão da Antártica, ela vai ter algo em torno de 80% ou 90% do que nós temos de água doce no nosso planeta. Então, se você está perdendo esse gelo, nós vamos ter algum impacto muito grande também em relação ao planeta. Quem já fez disciplina comigo já deve ter visto essa aplicação que eu vou tentar passar para vocês aqui. Ele vai falar justamente sobre como nós podemos falar sobre a conexão da Antártica com a América do Sul, com a África, com a Oceania, com a Índia, ou seja, com o que nós chamamos de Gondwana. Acho que todos vocês já devem ter escutado falar de um supercontinente chamado Pão Engéia, que há 200 milhões de anos se rompeu, sendo dividido em Laurásia e Gondwana. Esse executado que eu vou mostrar para vocês aqui, ele acaba falando sobre toda a questão munduânica e como que a Antártica vai se isolando ao longo do tempo e por que isso vai acabar gerando, em algum momento, quando eu for falar sobre o tempo, a explicação do porquê nós tentamos sempre correlacionar coisas da Antártica com a América do Sul ou com outras localidades, ou até utilizar essa conjunção gondwânica para estar explicando a distribuição de muitos dos organismos atuais no nosso planeta. Então, a Antártica acaba sendo um ponto extremamente chave por conta da idade de quando ela estava conectada com o Gondwana e da relação que a gente tem dentro desse supercontinente. E aí, o Brasil exerce um papel fundamental pelas rochas que nós temos aqui, na Argentina também, na América do Sul, e a correlação que a gente tem com a Antártica. Então, é sempre bem-vindo essa análise e esse tipo de estudo. Como deu para perceber nessa animação, a Antártica, há cerca de 20 milhões de anos atrás, ela fica totalmente isolada, sem conexão com nada. É quando a corrente circular antártica começa a atuar no resfriamento e no congelamento desse continente. Então, nós temos extinção de muitas espécies que viviam na Antártica por conta desse resfriamento, e nós temos outros organismos tendo condição de sobreviver e estão ocupando a Antártica por isso. A maior cobertura de gelo que já se teve na dimensão na Antártica, ela está em torno de 20 milhões de quilômetros quadrados. Isso foi em setembro de 2014, e essa medição vem desde 1979. Apesar de nós, algumas pessoas, não é verdade, não nós. Claro, está vendo? Você está falando de aquecimento global, e a Antártica em 2014 teve a maior cobertura de gelo. Nós observamos, por exemplo, como em fevereiro desse ano, temperaturas altíssimas na Antártica, temperaturas positivas, 15, 18 graus Celsius ali na região antiga da estação Antártica brasileira. Então nós temos que sempre levar isso em consideração, né? E a verdade é que ele está congelado, ele está dando várias respostas para a gente. Quando nós pegamos pesquisadores ou pessoas que vivenciaram a Antártica muito mais tempo, vivenciam há mais tempo, quando elas observam determinadas localidades, então a cobertura de gelo já recuou muita coisa. Para nós, enquanto paleontólogos, esse gelo não está morto, pelo menos no verão, é muito positivo para a gente, acaba florando rochas, na qual nós podemos estar coletando fósseis. Só que a gente tem um impacto muito maior, né? Então nós não torcemos para que isso aconteça. E quando nós falamos dessa cobertura de gelo, como é que a gente chega na Antártica, né? Você pode chegar na Antártica por via marítima ou por via aérea. Claro, dependendo do momento do ano, você não vai conseguir chegar em nenhuma das duas formas, porque o combustível das aeronaves não resiste ao frio intenso, e os navios não conseguem transpor a barreira de gelo para chegar na Antártica. Então, em determinados momentos, a continente fica literalmente isolado com as pessoas que estão nas estações de pesquisa lá trabalhando. Bom, em relação à cobertura de gelo, né? A gelo no mar, isso recebe algumas facilitações, né? Quando você tem um mar muito aberto, de muito aberto a aberto, compacto, extremamente fechado, e isso daí é o que vai estar regindo para a gente se um navio vai ter condição de levar pesquisadores a determinadas localidades na Antártica ou não. Nós temos, então, um fator que limita bastante. Quando eu falei para vocês no primeiro slide lá sobre Ernst Sheperton, ele teve o navio dele preso pelo gelo, ficou travado, e quando o gelo começou a se soltar, a derretir, o navio dele foi destruído. A placa de gelo foram esmagando o navio e eles ficaram sem navio, só com seus botes, salvadinho. Então, é uma grande preocupação. Existem alguns navios que abrenderam que acabam funcionando em socorro, né? Algumas embarcações que, porventura, possam vir a fratresa no gelo, mas todos os comandantes têm uma responsabilidade imensa em relação a isso, de não estar desafiando tanto um ambiente tão forte e inóspito. Posso dar um videozinho bem rápido para vocês, falando sobre alguns navios que rompem gelo, né? Como um navio argentino, o Almirante Miriza, nós temos um navio rússico também, que é um navio nuclear, né? Que é um absurdo de potência, né? Mas só para vocês terem uma noção, em alguns lugares você consegue chegar com um navio somente que vão quebrar gelo, que vão romper esse gelo. O Brasil, nesse momento, não possui um navio com essa capacidade. A Argentina tem um ótimo navio, vários outros países têm, e o Brasil não. Então, isso acaba nos irritando quando nós falamos de pesquisa antártica. Nós não conseguimos chegar a qualquer lugar, até em pontos excelentes, onde nós sabemos que existem fósseis, porém, a limitação do navio, dois navios que o Brasil tem, não permite. Quem sabe, num futuro próximo, né? Realmente, nós não consigamos atingir esse nível de chegar e ter navios que vão romper gelo mesmo. Aí, a costura do Brasil avançaria a lugares que ainda não conseguiríamos atingir. Facilitaria para a gente. Bom, a gente fala de Antártica, todo mundo imediatamente pensa na região ou na terra dos superlativos, né? Só que, quando a gente fala de superlativos, normalmente a gente está falando de momentos dentro do inverno, né? Aqueles pontos extremos, absurdos, né? E o interiorzão do continente, né? Que é um grande deserto, seco, com água no seu estado sólido e muito frio. Aqui é uma fotinha que a gente está tirando, se você não está vendo, menos 3 graus, né? Então, menos 3 para a Antártica, isso não é nada. Nós estamos falando de verão e de um dia ensolarado, né? Então, foi um dos piores dias. Só que, no mesmo dia que você está com essa temperatura, esse dia ensolarado, você pode sair para o campo e duas horas depois você não está enchendo mais nada. Está um frio absurdo. O vento entrando, a neve entrando, ou chuva. E você tem que voltar rapidamente, né? Para se manter em segurança. E abrigado. Bom, para falar de superlativos, então, a temperatura mais baixa atingida na Antártica, beira algo em torno de menos 90 graus Celsius, né? Isso ocorre em uma estação russa chamada Vostok, né? Que fica nesse pontinho vermelho aqui. Se eu não estiver enganado, ela está cerca de 1.200 quilômetros do Polo Sul, né? Polo Magnético. E a mais de 1.300 quilômetros de qualquer coisa que não seja dentro da Antártica, né? Ou seja, vai chegar no mar para você sair de dentro do continente. Então, é uma estação extremamente isolada na qual você vivencia, né? O ambiente mais extremo quando se fala de Antártica. Em relação ao vento na Antártica, tem ventos lá de mais de 220 quilômetros por hora. E você tem acampamentos que são literalmente destruídos, né? As pessoas que estão dentro das suas barracas, dormindo sossegadas. Daqui a pouco entra a tempestade, o vento. Essa barraca vermelha e branca que estão observando a polar com essa verde, preta e vermelha a jabuti, elas acabam saindo como barracas de convívio geral, né? Ou às vezes como laboratório, ou às vezes onde você vai inserir um banheiro químico. E essas barracas, elas acabam sendo... Acho que tem que ser mais protegidas, né? Se você está numa tempestade, é melhor que você abandone a sua barraca individual e fique na barraca coletiva para proteger essa coletiva do que que cada um fique na sua individual e depois sofra algum problema. Porque essas barracas são mais frases e elas podem ser destruídas. E se a coletiva for destruída, você pode ficar passando maus momentos lá, né? Sempre se fala, né? Quando você está tendo nevagem, tempestade, que não é o momento de você dormir muito pesado, né? Você tem que se proteger, você tem que tomar conta da sua habitação, né? Cada barraquinha dessa amarela é a casa de um pesquisador, né? Cada pesquisador tem uma barraca. É individual. Vocês podem perceber que tem duas barracas extremamente amarelinhas e o resto tudo branca, coberta, né? Ou seja, provavelmente, esses dois pesquisadores ou alpinistas tiraram o gelo, né? A neve foram batendo nas suas barracas para não deixar que isso acumulasse. E esses outros três aqui, esses quatro, né? Tem uma outra aqui. Eles acabaram dormindo no ponto, né? Essa neve, ela pode quebrar sua barraca. Porque as varetas, elas não vão aumentar todo esse peso. Então, quando está tendo problema com neve, tempestade, é aconselhado que todo mundo verifique sua barraca de tempo em tempo. Então, dormir, aquele sono pesado, para descansar depois de um dia inteiro de trabalheira, isso não é uma coisa tão... é rotineira, né? A gente tem que tirar esse gelinho. Bom, Antártica, gente, várias pessoas reivindicam, reivindicaram, né? Na verdade, no passado, território. E isso foi, acabou sendo um problema. E outros países, até hoje, que já haviam reivindicado, eles acabam lidando com a Antártica como parte do território, realmente. Eu sei que algumas estações, como essa base antártica argentina e esperança, está lá as flaquinhas, República, Argentina, tem museu. Você chega lá, eu tinha um telefone de um operador aqui do Brasil. Quando eu cheguei lá, meu telefone funcionou. Normalmente, eu tinha falando no capital lá fora. Fiquei falando aqui no Brasil, sem problema nenhum. Vontagem para isso. Os caras têm museu na Antártica. São coisas que são da Antártica, né? Enquanto aqui no Brasil, a gente vai vive lutando, brigando para conseguir fazer algo para que museus vinguem por aqui, né? Então, acho que isso serve como um grande exemplo para a gente, para poder se espelhar, né? Se eles têm a Antártica, como é que a gente não consegue ter em grandes cidades aqui, né? No nosso Brasil. Só que, em relação a esse ponto, alguns países, eles acabam enviando até esposas de militares, né? que estão grávidas para ter seus filhos na Antártica. E aí, eles vêm registrados como território argentino na Antártica. Nasci na Antártica e faz parte do país, né? Bom, graças à ciência, essa parte de reivindicação de território na Antártica não vingou. Então, nós tivemos o Conselho Internacional de Ciência, através do Comitê Científico de Pesquisa Antártica, que conseguiu minar, né? Esses esforços de território para os países na Antártica. Então, quando a gente fala sobre isso, o Tratado Antártica, ele acabou sendo um grande marco para a gente, né? Em 1957, 58, nós tivemos um ano polar internacional e 12 países assinaram concordâncias em relação ao Tratado Antártico, né? Os sete países que solicitavam, né? Territórios como Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia, Nova Zelândia e Reino Unido, e mais a África do Sul, Bélgica, Estados Unidos, Japão e a Antiga União Soviética assinaram. E isso acabou regulamentando que a pesquisa na Antártica, ela é internacional, é uma área dedicada à preservação, toda a cooperação, todo mundo se auxilia na Antártica, é comum, você está trabalhando, ver pesquisadores de outro país e todo mundo sempre se auxiliando, trocando informações, trocando experiências, que o espírito lá é esse, sobrevivência e todo mundo se ajuda, né? Se cada um for pensar somente na sua barriga ou no seu umbigo, isso pode gerar um grande problema para a gente, né? Só que o tratado, o tratado em 1959, ele congelou as reivindicações, ele proíbe, né? Não pode ter novas reivindicações, porém, ele não rejeitou as reivindicações prévias, né? Então, ao longo das revisões do tratado do Atlético, A gente vai passar em 1948, isso aí vai ser levantado novamente. e espero que a ciência consiga tarrar isso, né? Bom, onde é que o Brasil entra nessa questão Antártica, né? Em 1975, o Brasil vai aderir ao tratado Antártico e em 1983, ele acaba se tornando membro consultor, né? Em 1982, nós temos a primeira expedição brasileira para a Antártica, né? Graças aos esforços de um ministro da Marinha chamado Almirante Maxiniano, que não veio nem inseriu a Marinha nesse cenário e fez com que o Brasil tivesse condições para a Antártica. Para isso, nós temos, então, Estação Brasileira Antártica, nós temos a Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar atuando, sendo apoiada pela Estação de Apoio Antártico, a Exantar, pode-se estar Rio de Janeiro e no Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul. Então, você tem uma movimentação gigante para estar agiando, né? Em tudo que ocorre na Antártica. Nós vamos ter o CNPQ, a FINEP, a CAPES, todas essas agências que foram também investindo, né? O Brasil, os pesquisadores chegam graças a essas agências de fomento, né? Primeiro navio que o Brasil adquiriu para poder fazer a expedição na Antártica, um navio que posterior a sua própria foi batizado de navio de apoio oceanográfico Parão de Tefé, o qual atuou durante 12 operações Antárticas, né? Levando pesquisadores para o continente engelado. Depois, o navio de apoio oceanográfico Arigongel foi adquirido, né? e começou a atuar como esse navio de logística Antártica e depois nós tivemos a aquisição do navio polar Almirante Maximiano. Então, hoje nós temos esses dois navios atuando ativamente com pesquisa, com toda a logística, no apoio à estação, até socorrendo, né? Atuando no socorro de outros países na Antártica. Em dezembro, janeiro, houve a queda de um avião chileno, né? Que estava indo para a Antártica e os navios brasileiros apoiaram nesse resgate. Todo mundo se mobilizou para apoiar. Nós falamos dos navios brasileiros, né? O Arigongel especial tem o abelido de gigante vermelho, né? Só quando a gente olha para a Antártica, né? Em algumas localidades é permitido cruzeiro, né? Navio de cruzeiro. Aí nós vamos olhando nosso navio, o nosso gigante vermelho, em comparação ao grande navio de cruzeiro, né? Então, se fosse investido dessa maneira na pesquisa, seria extremamente melhor, né? Nós temos mas nós temos a estação Antártica Comidão de Ferraz que é, sei lá, talvez a melhor estação de pesquisa na Antártica. Foi reinaugurada, né? No início do ano e nós temos laboratórios de ponta, tudo de ponta nessa estação. Todas as pessoas que a visitam ficam vislumbrados, pesquisadores de outras nacionalidades, pessoas pessoas de outros departamentos, pessoas de outras estações quando vão lá, elas realmente ficam fascinadas com essa estação, né? Porque foi tudo feito com muito zelo e carinho para que todo mundo tenha uma excelente estada, né? Nessa localidade. Além disso, o Brasil também tem alguns refúgios que ficam instalados na Ilha Elefante, na Ilha Reis Jorge, que é onde fica a estação brasileira, e na Ilha Nelson, né? Esses refúgios, eles são abastecidos pelo Brasil, né? A manutenção também. Para que, se alguém sofrer algum problema, por exemplo, um acampamento que venha a ser destruído por tempestades, que faça uso e que tenha condições de se manter, né? Então, esses refúgios, eles são fascinantes e servem muito para a pesquisa. Alguns refúgios, como esse Punta Hane, que é um refúgio equatoriano, ele acaba sendo suprido pelo Brasil, tendo em vista que o Equador não tem uma estação antártica e o Brasil é o que está mais próximo ali. Então, quem acaba guarnecendo. atuando nesse refúgio no auxílio, acaba sendo o Brasil também. A Força Aérea Brasileira auxilia bastante com seus voos de apoio para a Antártica, né? E leva pesquisadores, leva mantimento, leva suprimento, leva os políticos, os diplomatas que têm que ir para lá também para verificar. Então, é super comum, pelo menos no verão, você tem diversos voos de apoio da FAB para a Antártica, né? Em Punta Arenas, na região de Manoelanes, acaba sendo uma região bem corriqueira, né? Para quem vai para a Antártica de pesquisa. Você tem o porto, e você tem o aeroporto, e uma boa condição de estar nessa localidade. essa lenda lá, para a Antártica, quem quer voltar lá tem que botar a mão no pezinho do índio, né? Então, todo mundo que vai para lá, para a Antártica, para a Antártica, acaba passando essa mãozinha no pé para voltar. Eu já tive essa oportunidade, né? Espero voltar novamente. Você pode ser bem recepcionado, né? Então, é comum você estar andando por lá e encontrando pesquisadores, alpinistas. Então, acaba todo mundo sempre girando em torno dos mesmos lugares, das mesmas hospedagens, dos mesmos restaurantes, das mesmas lanchonetes. Acaba sendo aquele convívio extremamente intenso, né? A Força Aérea do Chile, né? Ela apoia bastante, também. Ainda mais com a base da Antártica, o presidente Eduardo Frey Montalva, que fica na ilha região da Antártica, com os voos de apoio do Brasil. A Antártica é essa base, vários países amizam essa base e fazem uso dessas instalações. E aí, o navio brasileiro vai até a próxima e acaba fazendo resgate para ele com as respectivas acampamentos, navios, estúdios ou estação. Temos o Esquadrão de Helicópteros da Antártica também, de emprego geral, o Esquadrão H1 que auxilia em toda essa questão para a gente de logística na Antártica. Vocês podem me dizer se a tela continua e o meu computador deu uma apagada aqui. Continua, tá ok. Obrigado. Aí, os oficiais da Marinha que pilotam esses helicópteros acabam passando há em torno de seis meses na Antártica também, fazendo toda essa logística de transporte, pesquisadores, de militares, de tudo que se necessita na Antártica, né? Aí você sai de dentro do navio em helicóptero, sai do seu acampamento ou vai para a estação ou vai para um refúgio e depois você volta de helicóptero. Em alguns, em algumas localidades, dependendo do vento, do tempo, isso tem que ser feito por bote, porque não tem condição do helicóptero sair. Algumas personalidades, né, acabam contribuindo muito com a gente na Antártica. Nós temos aqui o Amir Klink, né, que é famoso pelas suas aventuras, pelos mares, atora, inclusive na Antártica, né, nós tivemos a oportunidade na Operação 35 de conviver com ele no navio durante um tempo, ele com a esposa dele, a Marina Klink, e vivenciar, né, o que ele já passou é importantíssimo. Que ajuda, né, até em momentos de dificuldade, ver que as coisas vão melhorar e que você vai conseguir. Sei lá, o tempo vira e a gente acaba ficando enlouquecido. na Antártica, todo mundo acaba ficando sempre deslumbrado com a fauna, né, bonita, docinha, excepcional, aí se tem, realmente, uma biota espetacular. Você vai trabalhando, dependendo da localidade, e vai vendo essa biota passar por você. existem regras que você não pode estar indo lá perturbar os organismos, os animais. Você está lá, no meu caso, para coletar fósseis, para a autologia. Então, nós vamos com esse foco. Mas nós impede de tirar as fotos desses organismos poucos, bonitos, e estar trabalhando sossegado, né. Além disso, desses organismos, nós temos a parte de homofológica da Antártia também, que é fantástica, né. Você é uma região ativa também, chegar lá a ser muita rocha magmática, alguns basaltos colunares, formações rochosas espetaculares, o que faz valer, né, sua estada. Além do seu trabalho duro, pesado, assim, você ter essas visões acabam te auxiliando bastante, né, a ficar com a cabeça no lugar. E tem umas histórias, né, que você consegue vivenciar, que são importantíssimas. A Antártica, por muito tempo, teve estações de baleiras, teve muito foqueiro, pessoas que caçavam pocas, né, e você ficando observando em algumas localidades vestígicas, que abrimos, que esses foqueiros utilizavam, abrimos que essas pessoas, primórdia da Antártica, acabavam fazendo uso, né. Tem alguns pesquisadores da arqueologia que trabalham com a Antártica, né, e aí você vai lendo, tendo essas informações, quando você vai passando por localidades que remetem a isso, você vai sempre tendo aquela viagem no tempo, né. essas questões geomorfológicas, elas acabam sendo marcos para a gente, né, só que quando você visualiza determinados marcos, você fica com aquela coisa na cabeça, ah, eu vou andar por aqui, quando eu ver determinada montanha, eu tenho que virar a direita, depois eu tenho que virar a esquerda, só que quando o tempo cai, você perde tudo, montanhas que você está a 300 metros, os 400 metros de distância, quando o tempo baixa, a neblita, você não enxerga, então você fica bem perdido, né. Então, a grande coisa é você ter sempre equipamentos, né, e primordiais, como são também os alpinistas da Antártica, todo o acampamento da Antártica, toda a pesquisa, ela depende de alpinistas, né, alpinistas treinados para esse tipo de ambiente, né. Então, você tem pesquisadores, a cada seis pesquisadores, um alpinista, e aí você acaba tendo um suporte fascinante vindo dessas pessoas, desses profissionais que conhecem e sabem lidar melhor pela experiência que eles têm. aí o nosso último acampamento é na Ilha Livingstone, né, como eu estava falando, você vê esse marco aqui, esse sermônio, quando eu boto no Google Maps, no Google Earth, por cima, assim, a primeira coisa que desponta, assim, nessa ilha, você visualiza isso maravilhamente, bem, só que quando o tempo fecha lá, você não consegue visualizar isso estando ao lado dessa montanha, né, muito cuidado lá. Bom, como é que se estiga, né, não tá, pesquisa não tá, projeto de pesquisa não tá, aqui eu estou com a capa, né, do último edital que foi aberto pelo CNPq, no Proantar, que foi em 2018, que é o que está vigente, é o que nós estamos atuando nesse momento, o qual teve cinco faixas, né, separando, essas faixas separadas eram o que? De climáticas, como mudanças climáticas, biocomplexidades, geoquímica, história geológica da Antártica, que é onde o Palhão tá, o projeto que eu atuo, tá inserido, então você teve algumas faixas na qual pesquisadores tinham sua linha de pesquisa, aderência da sua linha de pesquisa, foram multiplicando recursos para esses respectivos projetos, né. Podemos ver aqui que não é uma lista, né, muito extensa, se não me engano, nós temos 16 projetos que foram aprovados pelo edital do CNPq, ciente que existem outros projetos de formato internacional, de cooperação internacional, e alguns pesquisadores atuam, então você tem mais do que isso, mas o grande grosso de pesquisa na Antártica, ele vem através do edital do CNPq. Bom, por que para a Antologia na Antártica, né, se vocês forem se lembrar lá de Alfred Wegg, quando ele propôs a teoria da Deriva Continental, ele fez uso dos fósseis para poder estar falando sobre como que isso esteve conectado um dia e hoje está separado. Ele foi vendo a idade desses fósseis e vendo que tudo isso poderia ter ocorrido graças a uma conexão entre esses continentes. Então, quando a gente ia falar sobre biogeografia, Antártica, principalmente para nós aqui no continente sul, Antártica do Sul, Antártica acaba sendo um ponto fantástico, primordial. Além disso, como eu falei para vocês lá na frente, é lá atrás, na verdade, no começo da apresentação, nós, Antártica nem sempre foi congelada. Ela teve mais rosa, ela teve dentro das florestas, então é uma biota totalmente diferente do que se observa hoje lá. Então, essa é a grande vantagem. Ah, mas o Gustavo Antártica está coberto por gelo. Sim. Só que no verão não possui essa cobertura de gelo, então nós temos rochas aflorando e é isso que permite que nós, paleontólogos, possamos trabalhar da melhor forma. Então, nós vamos para lá, para coletar fósseis, principalmente, de plesiosauros, de tubarões, de mosassauros, ripiosauros, piterossauros, não sei se eu já falei de dinossauro, tartarugas, aves, isso, que eu falo para vocês dentro da era mesozoica, onde é o principal foco do nosso projeto, pegando ali o jurássico e o cretáceo. Só que se você vai para outras localidades como Marambio, onde tem uma situação argentina, você tem rochas cenozoicas, ricas em fósseis também, e que dá um outro cenário. tudo isso ocorrendo antes dessa glaciação do congelamento da corrente circuncular Antártica começar a atuar. O posterior a isso, você vai ter atenção em alteração dessa biota. Como pesquisador, acho que um dos pontos principais que nós temos que fornecer para a sociedade é o que vocês estão visualizando nessa tela. Exposições, divulgação científica sobre a Antártica. Essa exposição foi organizada pelo Museu Nacional, foi a primeira exposição organizada posteriormente sempre pelo Museu Nacional, quando nem tudo era de verbo, ficou na Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro, e teve público, o assunto da situação, todo mundo super interessado, deixando de jeito, mensagem de incentivo para pesquisa, tudo aí faz uma diferença enorme. Então, quando a gente fala sobre a Antártica e vê as pessoas no mesmo slumbre que nós temos ao pesquisar, isso daí é empagável. Então, dentro da parte de invertebrados, lá nós temos os amonitas preservados no TAC, aqui é um cenário desses mares rasos, cubarões, poça-sal, tartarugas marinhas ocorriam também, doenças florexas com dinossauros, nós temos notofagos, araucariáceas, teridófita, de maneira geral, giminóide perna, tudo isso é encontrado na Antártica. Quando você encontra fósseis, assim como esse tronco, incito, isso aí já vai te dando mais ânimo que, como tem muito gelo e desgelo, às vezes, muitas matérias, eles acabam sendo rolados, então você vai perdendo muito da informação incito dele, que para a gente é primordial, é muito importante. Muitos desses fósseis então vão parar em exposições também, como foi a primeira em relação à Antártica no Museu Nacional. Tem alguns exemplos de quiteridófita e de gímenospermas que foram coletadas em expedições organizadas pelo Palianzat. Aqui, numa ilha que eu tive a possibilidade de trabalhar aqui no dia de novo, que daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Então, como eu estava falando para vocês, dos assauros, três assauros, tartarugas marinhas, hipossauros, dinossauros, dinossauros, dinossauros saurinhos, que são encontrados recentemente a equipe do projeto publicou um registro de quiterossauros para a Antártica também. Em breve vai ter algumas novidades para a fauna Antártica. O pleiossauro mais antigo que se tem para a Antártica foi publicado lá em 2011 pela equipe também, no Museu Nacional do Palianzat. Aqui, esse cenário com pinguins, eles remetem justamente àquela ilha que eu estava falando, que é a base marâmica. Uma reconstituição do que se tinha marâmica, mas isso aí dentro da era cenozórica. Bom, então, onde que o paleontar atua na Antártica? Nós vimos que a conexão da América Sul com a Antártica, da com a Oceania, com a África, ela tem um bom tempo, então, dentro do Cretáceo, temos um olho bem grande, né, para rochas desse tipo. Então, quando nós falamos aqui em James Ross, na ilha James Ross e na ilha Ferga, aqui a ilha da Seymour, que é onde a situação Marangu, na Argentina, nós temos rochas aí, e se vocês puderem observar nessa foto do Google, você tem uma cobertura de gelo, mas você tem rochas aflorando. E é isso que a gente precisa para poder trabalhar, rochas aflorando. E rochas da idade na qual nós procuramos de rochas. Então, na primeira expedição do paleontar em 2006 a 2007, foi impossível chegar em James Ross, né, na segunda de 2015 para 2017. Foi impossível chegar em James Ross também. E depois eu vou contar alguns probleminhas que nós tivemos em outras expedições. Aí, mostrando para vocês a logística, os helicópteros transportando pesquisadores, aquela barraca Polar Raza, onde, aquela barraca de convívio, onde você vai carregar equipamento, carregar fotos, se encontrou, fazer suas refeições. Ou seja, acaba sendo um convívio mais amplo de todos os pesquisadores. Essa barraca Jabuti, ela acaba funcionando também em alguns acampamentos menores, como de convivência ou como laboratório. na minha visão essa Polar, ela acaba sendo a melhor coisa para lá. Vamos até sessões mais perchefe, né, na Antártica, quando você tem pesquisadores que produziam maravilhosamente velhos, aí dá para fazer algumas comidas que eu, por exemplo, não teria condição de fazer. O campo lá acaba sendo bem doído porque nós temos uma exposição total ao clima, o vento frio, batendo sempre e você lá exposto trabalhando, metendo a mão em rochas, em sedimentos que estão frios, sentado num estado frio, então por mais que você tenha roupas adequadas, isso acaba sendo um bom transtorno. em alguns acampamentos é possível fazer uso de quadricírculos. Os lugares que eu acantei não foi possível pelo tipo de terreno e pela classificação em relação à área de conservação, área de preservação, né, então isso é um fator que tem que levar em consideração também, dá mais peso para se carregar nas costas, as pessoas com carcaça acabam sofrendo mais, em relação a isso, mas todo mundo mete a mão na massa, todo mundo vai carregando seu peso dentro das condições que o seu corpo permite, né, então na 35, nós tivemos a expectativa, né, de poder chegar mais ao sul, né, na ilha de James Ross, aqui nas outras expedições, porém, nós não tivemos condição de chegar, porque simplesmente, como eu falei para vocês na classificação dos mares, nós não tínhamos condição, era muito gelo, para onde você olhasse, tinha gelo, isso daí era o meu pensamento no momento, né, de me visualizar, mas não tem jeito, você se depara com icebergs imensos na sua frente, o mesmo que você pode fazer é tirar foto, né, ficar feliz, porque você está vivenciando isso, sabe, antes tu não vai conseguir passar, e aí, é, cabe a você pensar, né, planos B, C, C, E, F, né, para ver se você consegue salvar a sua expedição nesse momento, né, e aí nós tínhamos planos B, C, E, que era tudo para o lado da ilha de James Ross, onde nós não conseguíamos chegar, por falta do G, E aí, o comandante do navio, junto com o pessoal da CECIV, foi extremamente solícito, e permitiu que nós visualizássemos rochas em outras localidades, como aqui das Tétilans do Sul, e isso daí fez uma grande diferença para a gente, porque conseguimos ir em localidades, prospectar em localidades, ver fósseis diferente do que nós estávamos acostumados a ver prevenzirmos, mas que permitiu salvar a expedição da ilha de poder trabalhar sem problema, né, então, fomos aí, Nelson, prospectamos, né, e Jorge, ficamos com diversos modelos estafonômicos fotografados, né, você vendo organismos como se se comportou, e aí você está em um ambiente totalmente diferente, frio, então, isso acaba sendo diferente do que nós observamos hoje em dia aqui no continente, né, tentamos voltar para a Vene Rosa, que tinha a retirada de um acampamento em Esperança, só que não foi possível, para onde você olhava, tinha gelo, não tinha jeito, então, vamos lá, né, vamos para outra localidade. Bom, o helicóptero, o navio, nesse momento, não estava podendo voar, nós tivemos problemas com combustível, com navio, então, o acampamento não sai de bote, bem de rocha, todo mundo se molha bastante, geladinha, bem gelada, mas deu tudo certo no final. Conseguimos lá montar o acampamento, tudo bem instalado, isso demora alguns dias, na verdade, não é feito num dia só, até você conseguir ter toda essa logística, demora uns, bons três dias, de tempo, bom, né, e aí, tudo montado, vamos lá, dá até para um bom dia, fazer um café da manhã fora da barraca e depois ir trabalhar. Então, na Ilisno, nós tínhamos que atravessar um pequeno neveiro para o outro lado, para poder trabalhar nas rochas, coletar os fósseis que nós pretendíamos em Ilisno. Probleminha aí também, é a exposição, você está de frente para o mar e todo aquele vento, todo aquele frio te minando nessa localidade. Então, você acaba passando por um dia inteiro de trabalho que acaba sendo extremamente mais cansativo do que se eu estivesse coletando aqui na América do Sul, aqui no Brasil. O vento vai te minando, vai te tirando literalmente sua força, sua energia. mas fazer perfil, todo mundo se ajudando, é sempre importante. Conseguimos fazer perfis ótimos, coletar ótimos fósseis nessa localidade. Fósseis de plantas, não tivemos vertebrados aí, mas de importância igual. Nós estamos fazendo perfil e tentando posicionar eles dentro desse perfil para poder estar dando um detalhamento melhor dessa localidade. Todo fóssil, como um médico que acampou para a gente esse ano na Antáfia falou, nossa, vocês encontram um fóssil, é uma vibração, é uma euforia, isso é muito legal, isso é muito importante, porque a gente às vezes vê pesquisadores que não tem tanta euforia, tanta animação. para a gente estar na Antáfia encontrando fósseis maravilhosos, não tem pressão, então essa euforia vem realmente e o cansaço também, então no bom dia de sol é importante trabalhar e dar aquela termorregulada descansando que o organismo pede auxílio. Nós temos então nesse bom dia de sol também possibilidade de trabalhar o dia inteiro, porque a extensão de dia acaba sendo bem prolongada e você vai trabalhar o dia inteiro unindo esforços para tentar fazer esse dia o mais produtivo possível, porque no dia seguinte você pode estar com o tempo fechado e não conseguir trabalhar, aí na volta para acampamento você para, tira umas fotos, mas aí você vai tirar umas fotos, todo mundo pensa que está bem cedo, mas você pode olhar às vezes às 8 horas da noite e o dia está bem claro por conta do período que você está na Antártica. Em alguns momentos a maré ou o próprio gelo influenciam a nossa ira em determinadas localidades, vocês impedem a nossa ira em determinadas localidades. Você chega a maré e o mar está batendo no gelo e você não pode atravessar e você está sempre controlando isso. Então, alguns lugares são pouco prospectados porque a gente não consegue ter tanto acesso, ou você vai ficar isolado em um ponto para o seu acampamento ou você consegue prospectar por uma dimensão muito maior da ilha estando acampado em outra. Aí é uma visão geral da Ilha Snow onde nós ficamos trabalhando durante a 35 nesses paredões aqui, com todo esse vento no mar e aqui o navio nos aguardando. Essa foto foi feita por um alpinista que estava sendo retirado também pelo helicóptero. Agora, em 2020, Ilha Livre são pais, ainda não estamos tanto próximos do material que veio dessa expedição por conta da quarentena do Covid. O navio já chegou lá no Rio de Janeiro, as coisas já estão no Rio de Janeiro, porém, todo mundo confinado não está tendo como estar atingindo os resultados ou começar a processar as amostras. Esse médico que eu estava falando com vocês, o Tales, ajudou bastante, coletou o tronco fóssil junto com seu companheiro de projeto Maurício ambientalista, coletou fósseis de tronco também. A gente tinha floramentos coletando, as pessoas ficam loucas quando encontram alguns fósseis importantes também. E aí, quando você está fotografando isso, fica aquela coisa fantástica, todo mundo vibrando quando vê, tem um clipe perfeito, graças a fósseis aparecendo. aqui em Bairros, nós tivemos a possibilidade de prospectar no Jurássico, fizemos perfil, coletamos fósseis, então a esperança é que quando essas amostras forem processadas, que nós tenhamos bons materiais para estar contribuindo com a ciência e para poder estar divulgando, poder fazer exposições para que esse material venha ser divulgado para todo mundo, principalmente no Brasil. aí o cenário é fantástico também, você chega em localidades Jurássicas, a gente fala como Jurássico Parque, coletando num frio danado com o dia lindo, e aí quando você volta para o seu acampamento para chegar no final do dia já, para jantar e dormir, aí você é brindado com um porto sol maravilhoso também, fazendo com que o seu cansaço desapareça, literalmente. que você vá se reunir, confraternizar com o pessoal e se divertir, porque é o que mais importa, você está trabalhando e com o mercado de pessoas são boas de trabalho, boas de papo. Aqui nós temos quatro projetos envolvidos, o Saúde Antar, o Terma Clima, o Terra Antar e o nosso, o Palio Antar, você dividir campamento com pessoas e outros projetos é enriquecedor, você vai ter vivências, todo mundo se ajudando, às vezes o campo que você não pode fazer por uma determinada limitação de tempo, você acaba fazendo, ajudando outros pesquisadores, esse acaba sendo o espírito do Antártico, a equipe do Palio Antar em vários, da esquerda para a direita, a Juliana Sayão, a Juliana Guzman, a Kátia Piovisan e eu, Gustavo Oliveira, saindo da estação já, com o navio para poder voltar para o Chile para depois já no Brasil, com ótimas memórias, com materiais fantásticos, que em breve poderão ser divulgados para a ciência e para a população e assim, às vezes fica até bem difícil para a gente conseguir expressar em palavras ou tentar colocar uma foto que expresse o pessoal agradecimento às pessoas que contribuem com o nosso trabalho, como alfinistas, o pessoal do destacamento aéreo embarcado, o pessoal que ajuda, vem lá, mete a mão na massa mesmo, eu consegui pegar dois videozinhos que eu gostaria de passar para vocês para finalizar, um é um vídeo da Marinha do Brasil que mostra todo o suporte, todo o apoio que eles dão para a gente, que é incondicional, sem eles o pesquisador estaria perdido, e o bom também é isso, é uma via de mão dupla, a gente está na Antártica porque tem pesquisa, o Brasil está na Antártica porque tem pesquisa e graças a essa conjunção, com a Marinha dando todo esse apoio, a pesquisa consegue ser bem feita, então nós temos um cenário perfeito, todo mundo cooperando, todo mundo auxiliando, mas quando nós formos ver, os caras passam seis meses, pelo menos os do navio, lá na Antártica, trabalhando longe da família, aqui auxiliando nesses pesquisas, então tem que ter um agradecimento destacado para eles. Isso é importante, você deixar a sua família para estar apoiando pesquisadores, isso aí é louvável, né? Bom, mas em relação à pesquisa, nós temos os alpinistas também, que são fundamentais para toda essa pesquisa, o apoio deles, a logística deles, o trabalho deles faz uma diferença imensa para a gente, né? E a inauguração da estação Antártica comandante Ferraz, teve a presença de alguns políticos para poder fazer essa inauguração junto com o pessoal chinês, junto com o pessoal do navio ali, com o pessoal do almirante Maximiano também, o Max, né? Talvez essa foto aqui seja a que mais represente isso, né? Toda a equipe esteve acampada agora em 2020 na em Bayer's, né? Juliana Guzman, Santana, Juliana Saião, eu, Maurício, Jair Putsky, Lilian, Kátia, JJ, Jonathan, Ângela, Chico, Tales e Eveline. É... Essa galera fez com que essa expedição fosse importantíssima em todos os sentidos, né? O trabalho nós fomos e fizemos, só que o convívio, trabalhar com essas pessoas facilitou bastante, então todo mundo se ajudou, posso falar de longe que foi um dos momentos mais marcantes, assim, depois eu estado com essas pessoas, acampado com essas pessoas e tudo deu certo, zero confusão, todo mundo interagindo, quando alguém se sentia incomodado com alguma coisa, chegava, conversava e tudo era resolvido, então isso daí é fantástico, a gente sabe que em muitos momentos é muito difícil conseguir isso. Bom, e falando tudo isso, divulgação, eu vou usar aqui o nosso encontro em Punta Arenas, né, de duas equipes, a equipe que tinha o Rodrigo Giesta, o Giovanni, o Arthur e o Cris, que acamparam antes da gente, eles tinham a pretensão de ir para aqueles sós, não podiam ir justamente por causa do gelo, dos icebergs, e acabaram tendo que acampar na Ilha Nelson e nós conseguimos encontrar com eles em Punta Arenas e trocar o bastão, né, sai uma equipe do Palio Tapa e entra outra equipe do Palio do Tapa, isso foi muito bom para a gente, foi muito bacana. Só que eu quero chegar, não adianta nada a gente ficar fazendo um testes na Antártica e não jogar isso para frente, não divulgar isso e não formar recursos humanos, né, então, eu sei que tem muito mais gente, mas aqui eu vou usar o Giovanni e o Arthur como pessoas que estão fazendo suas teses com a Antártica lá no Museu Nacional e que estão extremamente empenhados, nós temos o Edilson, que está me virando para a Antártica agora, a Eridivania, que é IC aqui em Pernambuco, tem a Lúcia, que é a lula de doutorado da Ju também, então nós temos algumas pessoas, essa formação de recursos humanos era importantíssima para a gente, ou seja, divulgar a ciência e formar recursos, acho que essa é a principal missão que a gente pode ter, e para a Antártica é lindo, é trabalhoso, é duro, é recompensador, porém, se você não tiver essa divulgação, esse retorno para a sociedade e a formação desse recurso, isso acaba ficando muito vago, então a proposta do projeto é principalmente essa, explorar a Antártica, trazer divulgação, trazer ciência e formar recursos, toda a Expedição Antártica a gente acaba fazendo um videozinho com trilha sonora que acaba sendo marcante, e aí eu vou deixar esse videozinho passando para vocês aqui, que vai ter fotos, vídeos do que foi essa última Expedição, e aí depois eu estou aberto a perguntas aí para vocês, eu não sei se eu estou em muito tempo, mas eu estou aberto e enquanto o PET Ecologia permitir, nós seguimos. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí